Mas isso é porque ele não é um frentista como os outros, não, ele é frentista, mas ele é um frentista, pelo menos ele diz, diferente dos outros, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Frentista Gato. Uau, olha lá, tem base, tem base. E a definição foi criada pelo próprio João Paulo Cavalcante. Ele que criou? Ele criou, ele fez o perfil dele lá, como é que é? Achei já. João Paulo Frentista Gato, negócio. 376 mil. Oficial Frentista Gato, né? É, João Frentista Gato, underline oficial. É, aí, ó. É que eu sou o João, tá? Enfim, ele trabalha em um posto de combustível em Atibaia, no interior de São Paulo. Aqui tá legal. Foi por causa de parentes e amigos que o homem resolveu investir na imagem. Hum. Nos vídeos. Ah, e os parentes falavam exatamente isso. Ah, tem o seguro, lembra do segurança gato? O metroviário gato. Isso. O primeiro gato que foi parar na parada. O garigato. O bombeiro gato foi parar na... O primeiro foi o garigato. Teve o mendigo gato também. O mendigo gato. O mendigo gato. Foi morar no céu depois. A mendigata também teve. A mendigata era personagem, né? É, a minha amiga, inclusive. Tem o bombeiro gato, que tá lá na Eliana. É, os bombeiros, três bombeiros. O cara, o gato, o segurança gato do metrô. O gavião gato. O gavião gato. Esse também é da Eliana. Não, o gavião é do Celso Portioli. O que é gavião gato? Não sei. Aí você tem que perguntar pra ele. É, cara, um gavião é uma pessoa. Você vem perguntar pra mim? Cara, um gavião é um homem. Ué, é um pouco dos dois. Não, é um homem que é um gavião, é isso? Ah, que isso? O gavião gato. Você nunca assistiu o Domingo Legal? Eu já assisti, mas não lembro do gavião. Pois é. Bom, o João Paulo, nos vídeos, mostra a sua rotina no posto. Também o dia a dia na academia. Ele mexe o peitoral também. Olha, ele tá moei. E fazendo tratamentos estéticos para manter a beleza. Hoje mesmo ele publicou que ele tava na... Como é que chama lá? Bronzeamento. Olha, fazendo bronzeamento artificial. A Ana tá dando uma estalqueada nele aqui. Garante que tem cliente que vai no posto apenas para vê-lo de perto. Vai lá, Ana Paula. Ah, não duvido. Vai encher. Gostei do dente, ó. O dente com o dente, o dente com o dente. Dente branquinho. Branquinho, branquinho. Nasceu com o dente aí. É. Bom, você que tá ouvindo, procura aí pra você ver quem é. Se você que não conseguiu ver... Ah, Ana tá vendo as fotos. Não, aqui eu já tô vendo. É João... Você vai abastecer lá no posto dele? Ué, posso ir lá, pô. Dá uma olhada. É atibaia. Ah, Morumbi é atibaia. Mas, ó, é o João Frentista Gato, underline oficial. Quem falou que ia pra divulgar ele aqui? Você tá assistindo? Você tá vendo ele? Eu tô vendo aqui. A Ana Paula vai lá. Você vai lá no posto ver ele, Ana? É, então. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque ele tem gasolina. Não, é mangueira. Mangueira, é esse que eu vou... A gente tem fogo. Tem que tomar cuidado. Estação. Estação. Olha lá, ela gostou dele. Ela gostou dele. O Frentista vai pôr a mangueira, é isso? Vai encher o funk. Vai encher, vai encher a pôr. A Ana gostou dele, velho. Não, não, não.